Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 20 de setembro de 2018, mostra que Fernando Haddad continua o candidato que mais está crescendo em todas as pesquisas de opinião. Contudo, essa pesquisa, cumprindo a tradição do Datafolha de segurar os candidatos petistas até quando não dá mais na eleição, mostra o percentual de Haddad menor que o dos outros institutos. Ainda assim, essa pesquisa Datafolha publica um estudo detalhado sobre o potencial de Haddad de crescer na eleição e esse estudo mostra que ele pode, inclusive, vencer a eleição em primeiro turno. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Instituto Datafolha acaba de publicar uma pesquisa, a segunda em uma semana, mostrando que Haddad está tendo um crescimento alucinante nas pesquisas todas, inclusive nessa mesma, bem acima do que estão crescendo os outros candidatos, sendo que alguns estão até perdendo intenções de voto. Nessa pesquisa Datafolha, Haddad aparece com 16% das intenções de voto, sendo que na pesquisa CNT-MDA ele aparece com 17,6% e na pesquisa IBOP, também feita em período contigo a esse da pesquisa Datafolha, Haddad crava em 19 pontos percentuais. No Datafolha, o índice é mais modesto, mas está dentro da margem de erro, e essa é uma tática antiga desses institutos de pesquisa de direita, de usar a margem de erro para tentar diminuir a impressão do eleitorado que aquele candidato já ganhou. Porém, há uma parte nessa pesquisa, apesar da tramóia do Datafolha, que mostra que Haddad não só tem enorme espaço para crescer, mas pode também vencer a eleição em primeiro turno. Tanto Bolsonaro quanto Haddad têm condições de vencer a eleição em primeiro turno, só que Bolsonaro já esgotou para onde ele pode ir, por isso seu crescimento é muito mais lento do que Haddad, é praticamente imperceptível, ele ganhou apenas 2 pontos percentuais na última pesquisa, enquanto o Haddad subiu coisa de 7 pontos. E onde está essa possibilidade de o candidato do PT crescer muito nessa eleição? Está, por exemplo, na manchete da Folha, que diz que subiu de 39% para 64% o percentual de pessoas, de eleitores que sabem que Haddad é o candidato de Lula. Então, ainda há quase 40% dos eleitores de Lula que não sabem quem é o candidato do PT. Em termos de conhecimento do candidato pelo eleitorado, entre os candidatos do primeiro pelotão, ou seja, Bolsonaro, Marina, Ciro e Alckmin, Haddad é o que tem menor conhecimento pelo eleitor, ele tem 74%, enquanto os outros têm conhecimento muito maior. Segundo a pesquisa, 91% dizem conhecer Marina Silva, 87% afirmam saber quem é Geraldo Alckmin e 86% conhecem Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Haddad tem só 74% de conhecimento. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, O fato de Haddad ainda não ser conhecido por um quarto dos eleitores pode ser positivo para ele. O petista ainda pode crescer na reta final do primeiro turno, em 7 de outubro, diz o Datafolha. E pode mesmo. A parcela dos eleitores que dizem que seu voto seria influenciado decisivamente pelo ex-presidente Lula, e assim votariam com certeza em quem ele indicasse, é de 33% e 16% dizem que podem votar em quem Lula indicar. Isso significa que o candidato ungido por Lula tem um potencial de crescimento de até 49% das intenções de voto. Aí nós vamos ver na pesquisa Datafolha qual é o percentual de soma das intenções de voto de todos os adversários de Haddad. E esse percentual é de 65%. Ora, Haddad tem 16%. Se ele crescer os 33% que dizem que votarão com certeza nele, mais os 16% que já estão votando nele, que poderiam votar, Haddad chegaria a 49%. Se isso acontecer, ele vai tirar esses 30 e tantos por cento dos 65% que votam em outros candidatos. Assim, os outros candidatos deixariam de ter 65% dos votos e ficariam com metade disso, cerca de 32,5%. Dessa maneira, Haddad venceria facilmente no primeiro turno. A possibilidade de ele chegar lá, se se cumprir essa previsão do Datafolha, que 33 mais 16 podem votar no candidato indicado por Lula, Haddad liquida essa fatura em 7 de outubro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho